Olha, essa é quentinha, viu? Carlinhos Maia resolveu se posicionar em relação à treta que envolve Luísa Sonza e o ex-Winderson Nunes. Eita, isso rolou nos últimos dias, né? O humorista acabou excluindo as suas falas, mas fez questão de lembrar da frase que Luísa disse quando o ex-marido estava em depressão, entre aspas, olha só, não deixem esse cara matar o meu marido. Para Carlinhos, ele teve que engolir essa frase, foi uma direta, né? E cada crítica nasceca, mas tinha certeza que o tempo seria mestre da razão. Ele acrescentou, entre aspas, errei por deslumbre, assumo, merecia pancadas, mas essa frase eu nunca esqueci. Carlinhos e o Whindersson romperam a amizade na véspera do casamento de Carlinhos, quando ele não aceitou ser padrinho do casal, foi babado.